O que é que tem? É o que é o café, hein? Mostra. Menina, como eu sou feia. Então, gente, meu Deus, eu não aguento, sério. Eu não aguento mais falar gente, minha gente. Porque eu sei que eu tô falando com gente, com cachorro é que eu não tô falando. É gente, gente, gente. Preste atenção. Você aí que tá querendo ganhar um iPhone. De graça, isso, de graça. Mas assim, eu não vou dar, não. Tem que participar de um sorteio. Tá rolando um sorteio no Instagram do meu amigo Davi, gente. Da Gay do Bundé, que tá tendo um sorteio lá de um iPhone 8. Mas uma JBL também parece. E o sorteio acaba já. Então, você que ainda não participou do sorteio, eu vou deixar aqui o Instagram do Davi. Você clica aqui no Instagram do Davi e procura a foto oficial do sorteio. Mas se não quiser clicar ainda procurando a foto, eu vou fazer também melhor pra vocês. No próximo Instagram, eu vou deixar a foto. É só clicar na foto do sorteio e participar do sorteio. Tá certo? Então, vai lá. Ou clica aqui nesse arroba, ou corre lá no Sorrito do Davi e participa agora. Isso que é, hein? Come. Óbvio. O que é isso? Bosta, Ricardo. É bosta. Não lhe interessa. Não lhe interessa o que eu vou comer. Essa boca de bosta daqui, menina. Esse aqui é o meu regime. Eu vou comer isso. Minutos depois. Vou já comer três pães bacaceiras com galinha, com graça da galinha. Gente. Você me cansa de calar, Ricardo? Na... Oxê! Me dê! Oxê, o que ela tá fazendo ali, né? Oxê, oxê. Tá fazendo o quê, mulher? Mulher afeminada. Agora você tá pra tirar. Oxê! Passou o boy. Se Bolsonaro... Se Bolsonaro me desse uma arma, ia ser assim. Ei, viado, é o quê? Bafalho de novo. Pronto, mata. Matei mais um. Não é assim se eu tivesse uma arma. É assim. É assim. Eu era tão discriminada lá no interior. Onde eu passava, o povo fazia... Por que o povo faz isso como o viado? Quem é? Quem é esse? Homem. Oxê. Dá pra eu tô ocupada. Comendo. Vai, fala logo. Eu tiro um real, queridão, sua bola. 73 mil e 15 reais. Não fale não, que eu já falei com o meu homem. Ele vai com o rapaz. Ele vai comer um prato de macaxeira agora. Só obrigada. Oxê, tu não tomou chá pra emagrecer e poder? Tomei. Sim. Oxê, mas eu quero que... Tomei ainda pra tomar. Eu tomei. Pra emagrecer. Agora eu vou comer minha macaxeirinha quando sou obrigada. Pra engordar. É pra... É pra tomar o chá, não é? Ricardo, eu já tomei o chá. Homem. Mas dá mais tempo. Maravilha. Olha, e tu mostrou só pra emagrecer mesmo, viu? Uma graxinha, bem graxinha, bem pouquinho. Uma coisa pouca de graxa que eu vou botar, viu? Pra não fazer mal, né? Vamos te botar...